Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para você encontrar as melhores regiões para você ter acesso ao operacional extremamente objetivo onde você realmente saiba quando comprar, quando vender e quando não fazer nada, pessoal. Bom, antes de tudo eu queria pedir a todos vocês para que deixassem o like nesse vídeo e compartilhassem esse vídeo com seus amigos, com os grupos e tudo mais para ajudar a divulgação desse material. Pessoal, eu estou com um gráfico de 5 minutos do mini índice, a gente pode observar a marcação que nós fizemos no dia de ontem. A gente estava observando a lateralização que o mercado estava formando o mercado ficou travado entre esse range que nós temos aqui neste topo com este fundo. Região de topo, região conhecida como região vendedora, região preparada para vendas. Você vai sempre buscar regiões de topo para vender. Caso o mercado rompesse a região de topo, ele poderia testar essa máxima aqui, mas o mercado não rompeu. Pelo contrário, nós tínhamos aqui a linha do termômetro. O mercado abaixo do termômetro poderia testar a região de fundo, acima do termômetro, região de topo. O mercado já abriu bem próximo da região do fundo. Ele abre com padrão de candle vendedor, padrão de candle que aceita negociar. Ele não dá indício de nenhuma rejeição aqui para você fazer compras. Ele está aceitando ser negociado abaixo desse valor. É por isso que nós temos esses candles fortes aqui, tá? E depois o mercado dando um candle gatilho. Mas aqui você tem que ter muita atenção, porque o mercado já absorveu na mesma hora. Se você tentou buscar um alvo grande, você deveria ter zerado nesse candle mesmo. E aí você evitaria qualquer tipo de prejuízo, tá? Depois disso o mercado faz um fundo, volta a testar 50% do movimento, volta a testar a região do fundo da consolidação, que agora passa a ser resistência. Cai bastante, volta, cai de novo. E a partir desse ponto ele começa, né? A partir desse ponto aqui, ele começa os principais pontos de reversão, que é o rompimento do pivô. E também aí a formação de um fundo mais alto que o fundo anterior. Então nós temos aqui os principais indícios de uma reversão. Mercado, ele confirma a reversão aqui, né? E ainda quem gosta, você tem aqui o COI, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. Que o mercado replica aí o tamanho da cabeça para cá, né? Ele replica o tamanho da cabeça. E aí você tem ele segurando novamente na neckline. Depois, aqui foi o horário do swap do BC, né? No dólar. E aí você tem o mercado subindo aí também várias vezes, né? Tá? Bom, para amanhã o que nós vamos pensar? Mercado em movimentação de alta, né? Graças a Deus o mercado aí voltou a subir mais um pouco. Ainda não está subindo como deveria, mas ele voltou a subir. Se você pegar o gráfico diário, você vai ver que o mercado não sai muito do lugar, né? Ele fica travado nessa faixa, fica travado nessa zona. Enquanto o mercado não ganhar aí essa região desse range, né? Ele não vai para muito lugar. Esse candle aqui me deixa bem animado. Você tem um martelo aí numa região de fundo do diário. Então pode ser que o mercado comece aí a dar uma respirada para cima, tá? É bem interessante a gente analisar isso. Principalmente porque você tem aqui, de certa forma, uma linha de tendência. Você tem uma linha de tendência aqui, de certa forma, bem mal traçada. Mas tem uma linha de tendência aqui. A partir do momento que o mercado ganha a linha de tendência, né? Que o mercado rompe a linha de tendência e dá início à contagem de ondas. Então o mercado pode estar dando origem a onda 1, onda 2 e possível onda 3, né? A gente espera uma movimentação maior que isso, né? Mas eu acredito que o mercado possa estar atingindo os níveis aí dos 90 mil pontos nos próximos pregões ali, tá? Eu acredito muito nesse cenário. Vamos ficar atentos ali, observando tudo isso. E quanto isso, para amanhã nós vamos desenhar a barreira de continuidade aqui nesse ponto. Vamos traçar as principais regiões aqui nos fundos, né? Os fundos são os principais pontos para você operar amanhã por conta da movimentação de alta que veio se formando hoje. E aqui nós vamos ter uma linha do termômetro. Caso o mercado venha a trabalhar acima, movimentação de alta é bem provável. Caso o mercado venha a trabalhar abaixo, movimentação de baixa é bem provável. No dólar, tomar cuidado com operações de compra, tá? Principalmente em níveis aí próximos aos R$6. O dólar, ele abriu aqui dentro da mesma consolidação. Nós tínhamos aí o mercado consolidado também. Abriu em cima da consolidação. Deu a venda. Rompiu a consolidação. Segurou aqui várias vezes na região de suporte agora. E subiu até o BC atuar aí mais uma vez, derrubando o preço do dólar. O mercado segura novamente na região aqui do último fundo. Dá o martelo, sobe comprado. E aí você tem o mercado atingindo 50% do movimento. Também região de resistência. Cai, rompe a região. Volta, tem leilão de novo. E aí o mercado acaba fechando aqui bem próximo do último fundo, né? Para o próximo pregão, nós vamos pensar aí na mesma forma. O mercado está trabalhando aí numa movimentação de baixa. Nós vamos trabalhar sempre nas regiões de topo. Você pode observar aqui que o mercado está seguindo aí essa movimentação descendente, né? Topos e fundos descendentes. Nós vamos traçar aqui também para quem gosta uma possível formação de figura, né? Você tem aqui essa formação desse canalzinho de baixo. Lembrando que canal de baixo, o mercado está indo para baixo, né? Claramente. E nós vamos trabalhar aí nessa movimentação, certo? Antes de continuar para o Forex, eu queria convidar todos vocês que têm interesse em começar aí a viver do mercado financeiro. Quer aprender toda a minha técnica, toda a minha estratégia que eu venho aperfeiçoando há mais de 8 anos no mercado. Onde eu vou ensinar você a negociar que nem os grandes operadores da bolsa fazem todos os dias. Analisando nada mais, nada menos que o preço dos ativos, seja qualquer mercado do mundo, seja qualquer bolsa, qualquer tipo de ativo, tudo que tenha um gráfico. Eu vou ensinar você a utilizar apenas o gráfico de 5 minutos para day trade. E aí você vai poder observar como fica simples analisar o mercado dessa forma. Sem indicadores, sem tipo de médias, qualquer coisa que possa atrapalhar a sua leitura. Eu vou ensinar você realmente a saber quando comprar, quando vender, quando não fazer nada. Tudo isso sabe por quanto? R$190,00 com acesso vitalício. E além do treinamento completo, você vai ganhar como bônus aí o treinamento completo de Forex também. Então para você não perder mais tempo e começar a estudar já, aproveitar a quarentena para desenvolver conhecimento, para poder correr atrás dos seus sonhos, acesse o link na descrição desse vídeo, gabrielpnot.com e vem começar a estudar comigo. Gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada aqui que nós temos lá no Forex, né? Nós estávamos aguardando algumas posições ali, Eurodólar. Nós temos o mercado se desenvolvendo, o mercado nem chegou a testar aquela região dos 50%. Ele testou, na verdade, foi ali as costas da linha de tendência e está ameaçando se desenvolver aí para baixo. Nós temos uma outra linha aqui que dá suporte aí, né? Que dá resistência, melhor dizendo, a nossa leitura. GBPUSD. Nós temos aí o mercado se desenvolvendo também. Não teve força para dar o toque na linha de tendência ainda. Ele testou ali simplesmente a região do fundo, rejeitou, caiu, está testando novamente. Vamos aguardar aí algum toque na linha, algum toque na resistência. E por fim, o SDJPY. Nós temos o mercado aí, mais uma vez, rompendo a nossa linha de tendência. Aqui no gráfico de 60 minutos, você pode olhar facilmente. Ele dando o toque na linha de tendência, te dando o movimento comprador aí, te dando a leitura da compra. E se você for para um time frame menor, por exemplo, 15 minutos, você vai poder observar aqui o padrão de continuidade que é formado quando isso acontece. Então, aqui mostra para a gente claramente a leitura da sua entrada, que o seu stop é abaixo aqui do padrão de continuidade. E o seu alvo aí, você vai buscar 1 para 3 aí, pelo menos, né? A gente gosta de trabalhar sempre com a projeção do movimento anterior. Você pode utilizar aí, ó, 1.61.8. Você tem aí 1 para 3, né? O mercado até já deu o alvo ali. Esse trade foi por volta das 11h e 15h da manhã. Mas para você observar como que é simples fazer análise da leitura e como os time frames são completos, né? Você tem aqui o mercado rompendo com o candle de força, linha de tendência do gráfico de 60. Ele retrai para a região de suporte. Na região de suporte, você vai buscar alguma entrada, alguma estrutura que confirma a sua leitura. Se você descer o time frame 15 minutos, te mostra aí o padrão de continuidade, que é a bandeira de alta. Se você for para os 5 minutos também, você vai ver com mais destaque, né? Com mais facilidade aí a movimentação. Mercado ganhando a bandeira, é só buscar o alvo técnico. Certo? Para você aprender mais coisas como essa, o link está na descrição desse vídeo, gabriopinote.com Muito obrigado a todos vocês que estão uma ótima sexta-feira, um ótimo pregão a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.